Fala galera, beleza? Essa é a galera, normalmente ficou mágica pra vocês E é isso aí galera, como vocês viram aí no título, na thumb, o que seja galera Como fazer... Não vou ensinar aqui né galera Porque não dá né Fazer molde Fazer cabine já é difícil, imagina o molde Que vem imprimir Então é isso aí, chegou, deixou o like, se inscreve no canal, ativa a sinistra a notificação Pra receber mais vídeos e fotos assim como isso E é isso aí galera, eu não vou ensinar nada aqui né praticamente Mas eu vou mostrar como eu fiz o molde da parte de trás Do conselhinho E eu usei capa de caderno, pra quem não sabe Ó, esses aqui eu tirei ontem, uns cadernos velhos Alguns saem pela metade Mas tá tudo... Tudo presto galera, tudo funciona Ó Não importa do jeito que sai né O que importa é depois né galera Como vai ficar Ó Isso aqui tudo de capa de caderno Deve ter umas 8 aqui Aí ó, como eu tô dizendo pra vocês Eu faço de capa de caderno Isso aqui nós passa uma cola depois e fica show de bola hein E tá aqui galera Ó Perfeito né Ó aí a cola que eu falei Ó, diferença Aí fica... Fica protegido né Só não pode molhar ó Show né E essas partes onde tá mais escuro né Como toda a lateral aí Eu passo cola instantânea Pra quê galera Pra quê que eu passo cola instantânea É pra não comer né Toda vez que eu passar um... Passar uma caneta Então um lápis né Não comer né Tipo assim Aí o molde vai diminuindo né Aí vai ficar esfolado né E aqui não Aqui não vai comer né Por causa que... Fica duro né Lixe direitinho Fica show de bola E é isso aí galera Ó Como eu fiz isso aqui ó Vou mostrar umas imagens na tela E vocês vão acompanhar como eu fiz Primeiramente eu pego né A imagem lá do... Não sei Eu invento né A imagem Pega as dimensões de todas as partes que eu quero né De cabine alto Teto alto e teto baixo ao mesmo tempo né Aqui tá os dois... Os dois moldes né Pra teto alto e teto baixo E aqui galera Aí ó Vai tá passando imagem aí Primeiramente eu vou desenhando né Desenho na folha Como tá aí na imagem né Como vocês tão vendo Só que aí eu recorto primeiro a folha né Aí depois eu passo pra isso aqui Como vocês tão vendo aí na imagem né Ou capa de caderno Aí depois eu vou ir desenhando Aí tá tudo desenhadinho aí Como vocês tão vendo aí Tem 10 centímetros de altura Acho que aí é Como vocês tão vendo aí E 16,5 de largura né Embaixo Em cima eu não medi não Mas não sei quanto que é não A mesma largura do teto né galera Mas é isso aí Do jeito que vocês tão vendo aí É assim que eu faço tá bom Vai acompanhando as imagens aí Que é isso Eu não tô vendo as imagens né galera Eu só tô falando aqui por trás E vocês tão vendo aí Mas é isso galera É assim que eu fiz Essas partes aqui Vou terminar de passar as medidas aqui pra vocês né E desmontar ele aqui Pra vocês verem como é que ele é Tá bom Já volto A régua tá aqui né Agora eu vou passar as medidas certinho Ó Como tá na imagem aí ó Entenderam Aí ó Viu Ah não Não é 16 não galera Me desculpem É 13,5 Eu nem sei onde é que eu arrumei 16 Mas tá bom Tá corrigido aí ó 13,5 Aqui é 10 Pelo amor de Deus Ó E aí galera Acertei ou não acertei 10 centímetros de altura Tanto baixo Dá menos né Acho que vem um pouco em cima dessa linha aqui ó Ainda dá uns Igual tá aqui 8,5 né Agora eu vou medir aqui em cima Eu não sabia Agora nós vamos saber né Ó 12 centímetros 12 centímetros Vírgula 3 Ó Contando a régua Aí ó Tá aí ó As medidas pra quem quiser pegar Tá todas aí Agora o que mais Agora é só né Eu vou abri-lo aqui pra vocês verem Vou desmontar aí ó Como vocês tão vendo Essas partes de baixo aqui não fica né O triângulo Porque Ele escapa né Não tem jeito de ficar Ó Tem que pôr o número né galera Pra não pôr no lugar errado Apesar que é poucas peças né Ó Como vocês tão vendo aqui Ficou mais fino do que aqui né Ah mas fazer o que né galera Depois Na hora que eu tiver fazendo papelão Eu corrijo né Eu corrijo isso aqui ó Pegando um pouquinho pra cá Eu faço isso aqui ó Eu pego um pouquinho pra cá Entenderam? Ó E assim galera O molde ó Eu lixei bastante Que eu pude né Porque essas peças É muito ruim de lixar galera Se lixar forte mais Você pode quebrar o molde Entortar ele Sei lá o que Ó Show né Aí só pega uma caneta Joga no Em alguma coisa Só vou desenhar um pouquinho Pra vocês verem aqui Como é que fica ó O bagulho é doido demais Ó Molde serve por isso aqui galera Pra quem não gosta Não sei porquê né Ó Só a demonstração mesmo Vocês tão vendo que nem tá firme né Eita Vocês não estavam vendo Mas vocês tão vendo agora Que não tá firme Ó Só mais ou menos aqui Pra vocês Expectar né Ficar na expectativa Ó Toda desenhada Agora vamos tirar Ah certo Não tem jeito não galera Molde Eu falo que tem que ter meme Agora galera Com esses moldes aqui Eu posso fazer quantas cabines eu quiser Ou seja ela de Papelão Papel panamá Madeira MDF PVC O que seja galera Eu posso fazer ó Por que? Porque tem um molde né Ó E show galera ó Top meme Agora vou medir mais ou menos Só essas partes aqui ó Papel deu aqui Deu 2 centímetros 2 centímetros certinho E aqui também 2,1 2,1 né galera O de baixo é um pouco maior Vamos ver de largura aqui De comprimento quer dizer 6 centímetros galera 6 A parte de baixo aqui tem 4 centímetros 4,4 né Essa parte aqui de dentro né Vamos ver de cima tem Vamos ver se tem mesmo 5,9 5,9 centímetros né Nessa parte aqui Quase 6 também né E é isso galera Só passando algumas medidas Agora vou passar da linha Até aqui embaixo E o pedacinho da linha Pra cima né Ó Da linha pra baixo tem 7,9 centímetros galera 7,9 Quais 8 centímetros Aí ó E é isso galera Show demais hein Agora nós vamos montar aqui né E é só isso que tem pra Mostrar mesmo né E vou finalizar o vídeo com vocês Vamos ver se não é muito aqui né Porque Dá pra errar galera É tipo quebra-cabeças né E o mais legal De deixar com as peças né Eu gosto de deixar com as peças né Galera Porque elas protegem né Não fica um mod frágil né Ó Aqui não é daqui Aqui é daqui Aí ó Show né Vocês estão vendo que é mod né galera Mas aí também né Toda peça que encaixa Eu acho que eu mantei certo Se eu não mantei Depois eu corrijo E é isso galera Muito simples E muito fácil Então Vou finalizar o vídeo por aqui Porque Já tá meio longo E não tem o que mais fazer né Então aí ó Se você gostou do Do vídeo aí De como fazer o De como eu fiz o molde Dá pra trazer Deixa o like Muito obrigado a todos E é isso galera Até o próximo vídeo E é nóis Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o like Tamo junto E fui Até o próximo vídeo De mais modes Fui Tchau